Tá bom, então vocês abrem a porta e a gente não se limpa. Fala, moleques e molecas, beleza? Eu sou o João. Eu sou a Ana. Eu sou a Laís. E eu sou a Carol. Trazendo pra vocês mais uma... Tro-la-lens! Galera, Quarteto Trovático aqui, novamente, para trollar não só o Pedrão dessa vez, como a Ele. Ele ligatou. A Novata. A Novata, galera. Eles estão fazendo uma reunião agora. Resolver alguns assuntinhos. Resolver alguns assuntinhos. Mas coisa de trabalho. Coisa de trabalho. E a gente teve uma ideia agora, na hora, de o quê? De dar um jeito de trancar os dois em algum cômodo. Nossa! No quarto, né? A princípio, é lá no quarto dele. A gente vai ter que atrair eles. A gente vai ter que atrair eles, falar alguma coisinha. Eu posso te joar, né? É, tu tá pensando nisso também. Tipo, ah, Pedro, preciso conversar com você. Aí tem mais intimidade pra ir lá no quarto. No quarto, é. Exato. Aí vamos chamar os dois e, né, trancar. Aí a gente fica só. Aí você pode pegar a chave escondida e a gente fica com a gente na hora que você... A hora que eu fechar. É. Já fechou. Aí a gente não abre mais. Ah, não. A hora que a gente quiser. A gente vai chantagear eles pelo benefício próprio. Ou pro benefício próprio. Ou pro benefício da galera. Ou pro benefício da galera. Se a galera quiser, a gente vai achar interessante. Essa vai ser a trollagem de hoje. Galera, deixa muito, muito like, tá? Porque a gente vai se rascar aqui depois da trollagem. Depois da trollagem eu não sei o que vai acontecer com a gente. Depois que o Pedro saiu do quarto, cara... A gente quer. Cada um por si. A gente realmente tá brincando com a demissão, tá? É. Demissão bem, tá? Demissão bem. Se inscreva também no canal que o Pedro tá chegando aos 28 milhões e que vai chegar a 30 esse ano. E vai lá. Ativa o sininho também que aqui nesse canal do Pedrão, ó, sai vídeo todo dia. Meio dia, duas, seis e oito. Todo dia, tá? Todo dia. E sai lá do Pedrão nas redes. Sai lá. Ele mostra várias coisinhas legais. Vários making-offs, né? Várias fatinhas. Agora que tá muito. Acho que é isso. Só para o momento. Só para o momento. Só para o momento. E você, chama ele e a gente vai ficar lá por perto assim. Cara, a gente vê você subindo e a gente vai ficar por perto pra poder, entendeu? Na noite. Já. Agora já vamos pegar a chave também do quarto. É. Não, já deixou um pouco. Fechou um pouco. Um, dois, três. Quanto e três. Vem embora. Galera. Vem cá. A chave vai ligar, meu amor. Agora só os dois terminam a reunião pra eu chamar eles e aí fazer a trollagem, buscar eles e prender eles no quarto. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Vem embora. Vem embora então. Quanto quarenta. Quanto quarenta. Quanto quarenta. Quanto quarenta. Chama alguém? O Em. Oi Em. Vem cá também. Caraca, eu vim aqui. Quanto quarenta. Quanto quarenta. Quanto quarenta. É a Em? Não, vocês dois. Vem cá. O que foi? Quanto que você quite... Quanto a vancét 새 como aquele. Oh meu Deus! O que o que você quer falar? No! Ah. Oh meu Deus, on ne que pis mais... O que ça muito maman? Oui, tu unos. Ajuda, ajuda, ajuda Essas horas João Vitor Cê é sua planta, gente Ai gente do céu Cê é sua planta brilhante, é isso? Ai gente, essas horas Aê Meli Como é que eles tem energia pra fazer esses bagunços agora? Não, agora vocês vão cair Cê sabe que não funciona assim A gente vai deixar vocês por um tempo O que você quer João? A gente vai deixar vocês por aí, tá? Como assim? Eu tenho compromisso daqui a pouco Não, na moral, abre aí, vai Eu tenho um monte de compromisso Algumas condições É, a gente quer se beneficiar, entendeu? O que vocês estão falando, velho? Eu tenho um monte de compromisso, vai João É, eu vou falar aqui pra vocês Vocês só saem daí, eu só abro a porta Se vocês deram um selinho Aí cê tá sonhando, tá na Disney Selinho, selinho Aí cê tá na Disney Ó, sabe qual que é o bom estudo? Sabe qual que é o bom estudo? Oi Sabe qual que é o bom estudo? Que isso já aconteceu uma vez Eu tô vendo você Pra voar a segunda vez? Não é nada, gente Pelo amor de Deus, fora de graça Tá bom, então a gente... É... Cês abrem a porta e a gente dá um selinho A gente não vai dar uma porta Que é que tem burro Ô, Pedro Ô, Pedro Ô, Pedro, eu tô vendo A gente tá vendo pela câmera que tem aí Hã? A gente tá vendo tudo Ah... E eu tô vendo m ruittim Hã? Hã? Ah... Cê? Ah, a gente vai deixar... Não! Cô, ele limpa! Où? Oh, cê! Cê? Cê, cê, cê! Cê, 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 tê! Cê, vô? Eu tô vendo Cê, tê, você tá souda Ah, tê, tê. Nossa, essa rares Sabe qual que.. Foi desligue essa câmera E aí acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Como assim? Não é assim que funciona Na moral, abre esse negócio Não tem graça A gente Tem várias câmeras aí Várias câmeras Não tem várias câmeras Você não vai conseguir achar todas Nossa, eu tô cansada Também mano Tem várias câmeras Esse negócio Aqui Esse aqui Calma aí Vamos ver, pera aí Pedro Oi Vou posicionar a câmera, tá? Posicionar a câmera Pra gente dar o selinho É, daí vocês abrem a porta Eu tô vendo Pedro Tão vendo aí? Não pagou não É sério? Viu? Não, não vi Que isso? É que ele pagou, não vi Ah não Ah não É impossível Não é impossível É impossível, velho Vocês são... Vocês tem quantos anos? É pra dar mais um clima É é... É que legal Esse negócio é legal Esse negócio é legal É que o março É que a gente agragar É que a gente agora... É que a gente eu não sei... Há aí, que falta o apunso É que isso? É que é? Toma jeito Lovin' uuuu Eu não vou! Você gosta? O que o clima? O que o clima? Você gosta? Vocês estão desculpados! Eu juro que vai ter volta eu vou dar alguma coisa não sei se eles estão vendo porque essa câmera não tem a gente vai dar outro selinho essa câmera que eles colocaram é o outro pra mim então vocês vão dar outro selinho ó, vê aí oh my god eu te ajudou, mas com contagem gente, já fui um, tá, mas você já tava lendo tá, outro, vai, Pedro é pra gente sair, Pedro pra gente sair, vai ó, pra sair, hein, prepara vai tudo mentira, né nossa, vai dar pra que fazer isso, cara, gente Pedro, eu tô vendo a beijadora você tá beijando sua mão, rapaz você tá beijando sua mão, rapaz eu tô beijando aqui mas agora que você fez isso a gente ia tirar vocês mentira mentira eu me enganei eu tento me enganar o Pedro, ele queria roubar até com o vídeo eu acho que ele eu não roubar nossa, Pedro Afonso a gente ia tirar vocês mas agora só amanhã aí, amor, você mentiu mentiu, não vai sair daí só amanhã amanhã a gente volta tá querendo mentir pra mentiroso? pelo menos vai ter comida o que eu tô fazendo? bis branco 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 A gente tem... Que? Encosta aqui na porta Encosta aqui na porta Que foi? Que medo que eu cheguei Que foi? Encosta aqui Deixa eu falar Tá encostado? Ah ela foi mais esperta aqui Ah O peso já queimou nem as três vezes Gente, acho que... É, já deu, vai, abre Abre, abre, abre E a gente vai abrir Pedro A gente já beijou três vezes A gente vai abrir, mas vocês vão ter que falar uma coisa Vocês vão ter que dar nota pro beijo um do outro Ah, c'est péssimo Ah Ah Quanto que é a nossa dupe de Pedro de 2015 Ah 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 Responde primeiro Não vou responder Então tá, a gente vai demorar pra sair Minha filha, ajuda, colabora Não, por que você não pode responder primeiro? Porque eles perguntaram pra você Perguntou pro Pedro, não foi? Vocês me perguntaram pra ele? Para os dois Para os dois Vai Vocês fizeram a pergunta pra Emily, eu lembro Já tem um pouco Pedro pro pro tesouro, vai Ah 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 Não lembra? Ah, lembra sim, lembra sim, você lembra que é certo? A Risa é péssima! É... Ela é muito péssima Ah, então tchau! Calma aí, calma aí, calma aí! Ah, meu fera, calma aí! Ah, o que ele tá falando? Ah, meu fera! Não sei! Não, mas não, a gente vai embora, a gente vai ficar na casa! Anota! Não, é... vou falar... assim... Anota 9! Ah! O que é 9, meu filho? Tinha que ser 10! Eu sou um bastard! Coitada! Meu filho é maravilhoso, tinha que ser 10! Tem um ponto muito longo ainda! Qual é o ponto longo? Do 9 ao 10! Ei, vai logo! O 10 é 1! Vai ter que ficar! Vai ficar, porque zoou! Então beija de novo, experimenta e dá uma nota de novo! O que é que está falando? Não tá salendo uma nota? Como faz muito tempo, eu não lembrei! É 8! Ai, você tem que pegar aí... Querida! Sai por cima! O que é isso? É inovador num coral de marca romântica! Vai, dá uma nota! É, mano, só abre agora, por favor! Eu tenho uma nota pra ele. Boa! Eu sou muito esperta. Pedro, você tá lento de uma mente. Boa! Você tá lento. Você pôs chiclete. Ele está mascando chiclete. Olha, eu tô mascando chiclete. Eu não tô mascando chiclete. Você me mandou agora. Eu não estou mascando chiclete. Ele acabou de mascar. Ela tá acabando. Eu tava beijando o que. Porra do que? Eu não sei nem se matou. Ai, moço. Por que que elas me mandou? Porque eu mascar chiclete. Você tá mascando chiclete por quê? Eu acabei de trocar na boca. Ai, papai. Não pode mais mascar chiclete. Todo mundo que mascar chiclete tem que gravar. Você tá trancando no quarto com alguém aí. É porque ela achou que ia rolar o beijo mesmo. Ela parava. Ela mostrou e fazia isso no final agora. Tá gravado. Coloca no final. Ele fazia isso até onde? Pôs chiclete na boca. Tava no final, eles sabem. É então. Nossa. Eu vi lá em cima na mão. É porque ela é droga. E agora por último. Ah, tá. Oxi. Bom. Enfim. Nossa, véi. Vocês são mano. Olha a hora. Nota 1, hein. Vocês podem enxergar aonde com isso. Nota 1 não. Nota 1, hein. Ela meteu a nota 1 só que depois ela falou assim. Eu vou colocar um 8 mas foi aquele 8 só pra tipo assim. 8 mais 1 dá 9. Você queria 10 né? Aceita. Você queria 10? Aceita. Essa troca de olhares. Nossa, essa troca de olhares. Nossa, essa troca de olhares que vem. Nossa, essa troca de olhares que vem. Nossa, eu não quero ver o escondinho. Vamos até sair daqui. Eu tô me sentindo velho, não sei. Ah, chega, chega. Enfim, galera, fizeram a graça aí, hein? Cuidado, que eu tranco, tá? Não, perda porra! Eu tranco eles ali. Vocês vão ter, vai ter volta? Vai, vai ter, a gente vai trancar o João e a Ana no quarto. Eu vou trancar a Laís... E a Carol. Não, eu vou trancar a Laís com uma cobra. E eu vou trancar a Carol. Elas vão se arrepender muito. Com um rapaz que eu vou chamar pra cá. Vou chamar. Ele! Vou chamar pra cá. Ouviu, Carol? Vocês vão se arrepender. Tem convidado especial, fechou? Vocês vão se arrepender. Vai ter convidado especial, Fiel. Olha o sorriso dela, ó. Ai, eu vou ter feliz! Ai, fechou! Bom, enfim, de qualquer forma, é isso. Tá? Acabou que a gente foi trollado ainda. Vocês se juntaram contra nós, velho. A gente vai se juntar contra eles. É. Então, é isso. Arregaça de like nesse vídeo. Like! 100 mil likes é a meta, tá? Deixa muito, muito, muito joinha. Muito joinha aí. Se inscreve no canal pra você não perder nada, tá? Ativa. Ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia, meio-dia, duas, seis e oito. Aí você tem que receber as notificações. Tem o sininho. Entendeu? Então, é isso. E se inscreva também que o canal tá chegando a 28 milhões. Isso aí, pera. Eu já posso apresentar o vídeo. Tá prendendo. Tá prendendo. Tá prendendo. Bom, enfim. E é isso. E lembra de seguir a gente aqui também, ó. É nóis. Chega aí, ó. Chega aí, galera. Chega aí, ó. Pronto, a seguir? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Dá uma oportunidade pra nós. Dá uma oportunidade pra nós. Dá uma oportunidade, não. É. Então, é isso. Grande beijo pra todo mundo aí. Vai ter volta. Escreve o que eu tô falando. E é isso. Valeu, falou e... Tchau. Não se tá no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo massa. Só vídeo top. Clica que é nóis. Vai lá. Rápido.